Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Tô aqui, ó, na frente da onde eu moro. Eu moro numa chácara e hoje vamos fazer um tour. Então, vamos ver aonde eu moro. Eu espero que vocês gostem. Acho que eu vou fazer em duas partes, tá, pessoal? Porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, aqui é a entrada. Eu não sou flamenguista, né? Eu sou palmeirense, né? Quem sabe eu coloco um porquinho ali do lado. Mas ainda não me deixaram. Então, eu vou fazer um ângulo, né? Pra mostrar pra vocês. Aquela parte lá é arrendado e foi plantado a veia, né? Também a nossa vai até aqueles pinheiros, ó. Aí, lá, ó, tem umas aurocárias, né? Que era pra dar pinhão, mas não sei se ele é macho, se ele é fêmea. Então, lá, ó, tem uns pés de pinheiro, né? Olha, esses dias tava lindo aquele pé de mexica. Olha, só que pense numa frutinha azeda. É só pra, só pra suco mesmo. Lá é a casa do meu cunhado. Lá é a casa do, de outro cunhado. E lá na frente... É, peraí que eu vou chegar mais perto. Tem umas lindas palmeiras, né? Que dá aqueles coquinhos, né? Peste em umas alturas, olha. Aí, nos pés de palmeiras, tem as... Tá em época de floração dos tendóbreos, olho de boneca, olha. Ali tem umas helicônias. Aí, tem um pé de laranja lá. Tem umas mais palmeiras aqui. E essa árvore aqui no centro, né? É um outro pé de nozes. É, tá sem folhas no momento, né? Por conta do inverno. E essa costuma dar bem mais do que aquela outra, ó. Lembrei agora do canal do Carlos Alberto Baltazar. Pensei, ele tem lindas suculentas. E ele falou que um dia, quando eu mostrei, né? Aqui o... Esse pé assim, sem folhas. Ele falou que é assustador. Aí, ó. Hoje tá assustadora. Mas logo volta as folhas, né? Aí, ali é a minha casa. E lá é a da minha sogra. Aí, aqui tem mais plantas, ó. E tá muito linda a floração das aleias branca aqui, ó. Mas o espetáculo mesmo. Tá essa daqui, ó. Tá lindíssima. Um espetáculo. Olha só. Então, pra chegar na minha casa, tem que andar por essa estrada. Daí, vai contemplando essa beleza aqui, ó. Daí, desse lado, foi plantado esses palmitos, né? Era pra ter até lá em cima. Mas alguns morreu. Daí, aqui tem uns pés de café. Olha. Eles vão ficar mais... Mais bonito daqui uns... Quando acabar o inverno, né? Já tá vindo as... Aquelas... As palmas de... Santa Bárbara, né? É... Ladil, o nome. Aí, tem mais um café aqui. Outro aqui. E outro ali. Aí, aqui eu já mostrei... A minha... É... Manacá da serra. Agora está finalizando, ó. A floração. Tem essa daqui, ó. Que é o... É um bambu ornamental, ó. Olha que lindo que está. Agora estou aqui, né? Na... Ó. Bem perto da... Na árvore. E não... Na árvore tem algumas orquídeas que não deu muito certo. Ó. E ali... Tá. Bom. Aí, indo para aquele lado de lá... Deixa eu ir lá. Bom. Aqui, né? Era o meu antigo orquidário. Era debaixo dessa caixa de água. Ó. Mas... Apodreceu, né? Os... Os... Bambu. Aí, tem para cá... Vários pés... É... De laranja. Né? Aqui... É o... Pomar. Aí, aqui é a parte de trás, né? Ó. É bastante... Essas são laranjas de umbigo. E aqui, eu tenho um pé de... Linchia. Ela não vai para frente. Dá essas doenças, ó. Já foi passada várias coisas nela, mas não... Não vem. Aqui, ó. O pé de... De pitanga, né? É... Tá cheio de florzinhas, ó. Vai dar pitanga esse ano. Esse é o pé... De... Esse pé de pitanga, né? Quando a minha filha nasceu... O... O postinho, ele dava, né? Como a primeira árvore. Ficou um bom tempo, assim, né? E a minha filha, tá... Já hoje, tá com 13 anos, ó. Mas, não tem muito tempo, assim, que foi plantado ele no chão. Então... Acho que tem uns oito anos, ó. Ou... Ou menos, não sei. Aí, né? Aí, aqui pra cá... Tem um pé de... Caqui. Também tá... Sem folhas, no momento. Tem uns pés de pêssego ali. Tem umas amorinhas aqui. Mais pés de pêssego. E aqui tá o meu cactário. Tem alguns... Cacto, ó. Ó. Tem uns cacto aqui. Esse aqui, eu acho que vai dar flor. E pensa numa flor bonita, que é uma bem vermelha. Aqui tá com flor. Ui. São bem espinhudos. Achei uma flor. Dessa daqui, ó. Engraçado. Tá com flor. Já tá bem de noite, já. Ó. E tem bastante botões. Essa daqui é uma... É... Ele vive com florzinhas. Já os outros, eu... Só vi floração desse daqui. É uma flor bem bonita, branca. Até então, não floriu. Esse é o... Mandacaru. E esse dá uma floração muito bonita. Bem vermelho, assim. Aí, os outros, eu não sei. Aí, aqui, ó. Tem mais pé de café. Ó. Pra esse lado. E esse daqui... É um burri. Ali, ó. Nas árvores. Mais... Dendobro. É... Olho de boneca. Aí, tem o pé de goiaba ali. Também. Bom, daí... Aqui é... Parte da minha casa. Vendo que tá ficando escuro. Aí, foi plantado umas... Pitaias aqui. Nos pés de palmito. Aí, aqui... Tem uma amorinha. Ó. Tem bastante... Pés de amorinha. Porque eu gosto muito do chá. Tem vídeo aqui no canal. Falando dos benefícios, né? Aqui, ó. Tá bem floridinha essa daqui. Olhando... É a parte... Da frente. Daí... Que tem um banco pra... Sentar e pensar na vida. Que tem umas... Umas plantas, ó. Aí... Aqui tá as ericônias, olha. Tá... Algumas tá saindo flor ainda. Mais ericônias aqui. Mais... Mais... Olha... Aí, aqui... Tem mais amorinha, ó. Já andei comendo algumas. Aí, aqui... Sabe, né? Que... Tinha uma trepadeira. Que tomou conta... Do telhado da... Tava entrando até dentro de casa. Tinha tomado conta da antena lá, ó. É a... Sete regos. Aí, eu fiquei triste, né? Fiquei cortada. Mas, agora... Ela está brotando de novo. E aqui tem uma outra... Tepadeira, né? Que é a lágrima de Cristo. E tem a brinco de princesa também. Tem algumas plantas minhas aqui, ó. É... Tem a peperúnia. Tem essa daqui, né? Tem a samambaia, ó. Tem o chifre de viagem. Ó, pessoal. Aqui está o meu jardim de novo, né? Ele é feito de pedra, ó. E são dois jardins. Está meio descuidado, assim, né? Mas, quando passar o inverno, né? Daí, eu vou estar ajeitando. Ó, essa está cheia de haste para ver a flor. A ilha da praia. Ali tem de outras cores. Essa daqui, estou aguardando floração também. Então, o outro jardim também está lá. Está bem escuro. Não dá para ver as plantas direito. A minha jabuticaba tem aqui, né? Aí, ela vira com frutinha. Essa daqui, ó. Está com um botãozinho já. Essa daqui está com flor, ó. Essa está bem feia. Ainda bem que está escuro. Vocês não conseguem ver. Aqui tem a quaresmeira. Também está cheia de florzinhas, de botões. Aqui tem essa outra trepradeira. Que é a... A... Tuberge azul. Aqui está a casinha da minha filha. Agora, ela não brinca mais. Aí, essa é a parte de trás. Não dá... Não dá para ver muito bem, né? Tem essa... Está cheia de botões, ó. Minha... Ora pronomes. Tem um pé de laranja ali. Aqui tem os pés de figo, ó. Os pés de figo. A garagem, né? Onde eu cultivo as minhas... É... Orquídeas, né? Nem vou mostrar para vocês, né? Bom... Tem bastante coisa ainda para... Para mim mostrar. Mas está escuro, né? E eu falei que eu ia fazer a parte 2. Então, para não perder, já se inscreva. Ative a sinetinha para não perder os próximos vídeos. E a parte 2 do... Do sítio aqui, tá? Tem... Tem o rio para mostrar. Tem... É... As orquídeas lá... É... Nativas, né? Lá perto do rio. Tem as vacas. Tem os porcos para mostrar. Tem... É... É... Em sítio tem bastante coisas para mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe que ele like. Beijos à Cris. Beijos.